Eu realmente acho que o trabalho foi ruim, só que poderia ser escolhido melhor, né? Ou ter dado um take-off para trabalhar. Mas deixa eu te falar outra coisinha em cima do futebol. Você acha, igual você é corintiano, a gente conversou aqui um pouquinho, só que você vai falar do jogo do Corinthians hoje à noite, daqui a pouquinho, contra o Chapecoense. Agora, o pessoal critica o Osmar Loss, né? Sobre o trabalho dele e tal. Eu, particularmente, eu deixaria o Osmar Loss. Por quê? Porque não tem time. Se você não tiver elenco, como você vai fazer? E esses times são exemplos disso. Depois que o Santos trouxe o tal do meia, que todo mundo estava esperando, que agora o Kuka está dando uma segurada, e o outro, o Santos, o Uruguai, que chegou, trocou o take. Então é totalmente contra a ideia do treinador de querer montar o time. Foi criado assim, né? E era um reforço já pedido para o Jair, anteriormente. O Jair já tinha pedido esse reforço e ficou complicado para ele trabalhar com a equipe do Santos. Quanto ao Osmar Loss, eu acho que tem que dar tempo para ele trabalhar, né? No caso dele, eu acho bem peculiar, porque o Kwanitz, basicamente, desmanchou o time, né? E, mesmo a diretoria falando que não, é bem complicado. É complicado toda hora montando o time, não tem tempo para isso. Exatamente. Se manda embora, não tem ninguém, né? Exatamente. E agora você acha que um medalhão, você mesmo, um medalhão chegando, ele vai dar conta desse... O elenco, o Inter 100? Não, não dá. Não dá. Não dá. E a rotatividade dos técnicos, né? Eu acho que o Lucas estava falando bem isso. Você manda embora um cara para trazer um dos três que estão disponíveis no mercado, e o cara é mandado embora depois e volta o outro. Então, é uma rotatividade muito acelerada, que não faz nem sentido para o futebol. Tá certo. Jocado Líber, vamos ao apoio cultural. Daqui a pouco é muito bom. E... Não, rapaz, nem nós trabalhos...